Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na tarde desta sexta-feira, 20, durante o programa Rede BBB, apresentado por Viviana Amorim e Fernanda Queola, a loira questionou Wagner e Glace sobre os rumos do romance entre eles. Sobre o futuro do casal, Wagner não hesitou. Como eu já tinha dito, quando eu saí da casa, eu tô disposto, quero muito ficar com ela, quero que a gente passe um tempo juntos, que a gente se redescubra aqui fora e eu tô afim de ficar com ela, se ela quiser, disse o paranaense. Claro que eu quero, quero muito ficar com o Wagner, ele é uma fofura, gosto muito dele e aqui fora a gente vai ter a oportunidade de se conhecer, como é de verdade aqui e quero ficar com ele, respondeu Glace. Wagner comentou que não teve a oportunidade de conversar realmente com seu afair após o fim do programa. Muita correria, a gente quase nem teve tempo junto, conversamos do traslado de uma festa para a outra, estamos aí sem dormir ainda, mas foi bom rever e matar a saudade. A gente ainda vai ter muito tempo, disse. Em seguida, a sister revelou que recebeu flores do artista visual em seu quarto de hotel. E aí